Bom dia pessoal, segue aqui no canal, estou com a banda das minhas perguntas, então se você quiser mande perguntas anônimas aqui embaixo no link, mas hoje o que eu quero tratar é uma pergunta que tem sido bastante recorrente do lado tanto de empreendedores quanto de investidores, que é o que vai mudar na nova normal pós-Covid. Eu acho que tem algumas mudanças importantes acontecendo e que podem criar oportunidades super interessantes. Acho que de um lado tem uma mudança de comportamento que acontece, coisas que antes eram inviáveis como trabalho remoto se provam viáveis para grande parte da população, para todo mundo que é quase trabalho de escritório e isso vai criar uma oportunidade e acelerar a adoção de algumas soluções de marketplace, trabalho remoto, que vinham um pouco mais devagar e que agora se tornam realidade, se tornam viáveis, seja você tirar os call centers e jogar nas casas das pessoas, seja você criar times de trabalho remoto para tecnologia, como por exemplo a Bossa Box faz no nosso portfólio, então todas essas iniciativas antes batiam na barreira da cultura do corporate, de que você tinha que estar presencial e agora isso mudou. Então acho que aí tem uma oportunidade super grande que é o que que a gente fazia presencialmente que agora a gente pode fazer remoto e quais são as outras mudanças de comportamento que virão dessa nova realidade. Poxa, será que as pessoas vão se mudar para locais mais baratos, mais longe das cidades grandes, aonde elas consigam ter melhor qualidade de vida? A gente vinha vindo muito no movimento de concentrar todo mundo ao redor de transporte público, em regiões bem abastecidas por transporte público, mais caras, mais centrais, todo mundo se mudando para Pinheiros, porque as pessoas estavam procurando mais qualidade de vida. Na hora que a gente vai para um modelo remoto, as pessoas podem obter uma qualidade de vida ainda melhor saindo das grandes cidades e como isso vai impactar transporte, a logística e todos os serviços que as pessoas vão precisar, porque afinal de contas não é porque o cara sai de Pinheiros que ele está disposto a perder muitos dos serviços que ele tinha ali. Então de novo tem mudanças estruturais importantes que advém da não necessidade de proximidade física, que é um negócio que a gente tá experimentando agora e vendo que pode funcionar para algumas alguns segmentos da sociedade. Do outro lado a gente tem um monte de startup que antes tinha uma dificuldade de experimentação e que com essa crise toda conseguiu aderência. né? Seja o pessoal de delivery, que você acelerou muito esse processo, seja o pessoal de cozinha em casa, eram pessoas, eram empresas que já iam razoavelmente bem, cresciam, mas ainda tinha um gasto de marketing muito alto, mas que agora a sociedade teve uma experimentação forçada dos serviços dessas pessoas, o que vai, obviamente você não vai reter 100% do público impactado agora, mas você vai ter uma reteção significativa posterior, muita gente descobriu que não precisa ir ao supermercado, que vai tornar essas empresas ainda mais saudáveis economicamente, o que acelera um processo que a gente já via de mudança do varejo físico para o varejo online, de toda uma indústria de dark kitchens, dark markets, dark warehouses dentro da cidade para fornecer essa logística super capilar e muito mais ágil. Acho que Magalu fez um bom trabalho, Mercado Livre fez um bom trabalho em conseguir acelerar esse processo de logística local, obviamente Happy iFood também e você vai ver uma expansão rápida no mercado de dark, tudo para fazer logística urbana rápida. E acho que por último tem uma mudança que talvez seja a mais interessante delas, que é a mudança que acontece agora porque foram destravadas barreiras regulatórias, barra de adoção. São coisas tipo telemedicina, que era proibido, rapidamente foi permitido, por um período muito curto foi permitido e que agora voltou com uma força que provavelmente você não vai conseguir voltar atrás. Então você tem telemedicina, você tem a parte de prescrição médico-eletrônica, que apesar de ser regulado você via uma dificuldade de adoção dentro das grandes farmácias e agora todas elas estão adotando. E aí a gente tem Mehmed fazendo isso, a gente viu assinaturas eletrônicas que durante muito tempo tiveram muita dificuldade de ganhar adoção nos bancos e que agora rapidamente de um dia para a noite se tornaram super relevantes, estão funcionando super bem. Então acho que essas grandes mudanças regulatórias e de adoção de infraestrutura vão criar muitas oportunidades de novos negócios serem criados em cima. Eu estaria super atento a isso, pensando um pouquinho o que que a gente faz uma vez que a prescrição médico-eletrônica é aceita, que a telemedicina é aceita, que a assinatura eletrônica é aceita. Isso cria uma infraestrutura que a gente pode efetivamente criar serviços novos e acelerar muito a parte de inovação nesses setores. Obviamente tem mais um monte de tópicos para a gente discutir, se vocês quiserem ir jogando ideias aqui embaixo tem um formulário para vocês preencherem as suas dúvidas, perguntas, sugestões de tópicos e vamos tratando eles. Super obrigado, segue o canal. Obrigado, tchau tchau.